Podemos assentar, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo por favor. Livro do Profeta Daniel, capítulo 9, Profeta Daniel, capítulo 9, Bíblia da Ave Maria, página 1202. Acharam? Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1, Bíblia da Ave Maria, página 1202. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da Estife dos Medos, que havia sido elevado ao trono do Império dos Caldeus, No primeiro ano do reinado, digo eu, Daniel, lendo as Escrituras, tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos a passasse, segundo a palavra do Senhor ao Profeta Jeremias, sobre a desolação de Jerusalém, seria de 70 anos. Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o silício, ou seja, fazendo penitência e a cinza. Supliquei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe minha confissão nesses termos. Ah, Senhor Deus, grande e temível, que sois fiel à aliança e que conservais vossa misericórdia àqueles que vos amam e guardo vossos mandamentos, nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, fomos recalcitrantes, desviamos-nos de vossos mandamentos e de vossas leis, não escutemos vossos servos, os profetas, que falaram em vosso nome, e a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados e a todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça e para nós a vergonha, como hoje acontece ao povo de Judá e de Jerusalém, a todo o Israel, àqueles que estão perto e àqueles que estão longe, em todos os países onde os havias dispensado, por causa das iniquidades que cometeram contra vós. Sim, Senhor, para nós a vergonha, para o nosso rei, nossos chefes, nossos antepassados, porque pecamos contra vós, ao Senhor nosso Deus, as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra Ele. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nos diz o profeta Daniel, que a igreja de Jerusalém ia viver um tempo de desolação. Meus irmãos, todos nós, um dia, passamos por um tempo de desolação. Essa palavra desolação, no mundo espiritual, ela pode ter vários tipos de sentido. São João da Cruz chamava essa desolação de noite escura. São João Maria Vianney chamava de aridez da alma. Santo Agostinho chamava de deserto. O tempo da desolação é aquele tempo que parece que está dando tudo errado. É aquele tempo que você reza e não obtém resposta. O tempo da desolação é aquele tempo que você comunga e, às vezes, você não sente nada. O tempo da desolação é aquele momento que você não está fazendo nada de errado. E as coisas não fluem. Elas estão amarradas e os problemas se acumulam e vem tudo de uma vez só. Mesmo estando na presença de Deus. E o profeta Daniel poderia ter no tempo da desolação várias atitudes. Ele poderia fazer como nas igrejas protestantes. Vim fazer diante do altar do Senhor num desafio. Ele poderia fazer como nas igrejas protestantes da doutrina da prosperidade. Vim diante do altar fazer campanhas e colocar dinheiro. Tentando comprar Deus em troca da passagem desse tempo da desolação. Mas ele resolve fazer aquilo que a doutrina católica e a Bíblia muitas vezes ensinou. Ele diz, eu vou voltar até o meu Deus com súplica, jejum e oração. Quem está errado sou eu. Ele faz uma oração lindíssima. Dizendo, Senhor, nós pecamos, nós erramos. Na verdade, nós estamos pagando o preço da nossa maldade. Na verdade, quem rezou pouco foi nós. Na verdade, as consequências todas é porque nós acabamos nos afastando em algum momento. Daniel assume para si a culpa e protege Deus do escândalo. Mas qual é a razão dessa pregação na verdade? Daniel resolve voltar ao Senhor com cinzas, súplica, jejum e oração. Diga para quem está do seu lado essas quatro coisas. Cinza, súplica, jejum e oração. Vamos lá? Cinza, súplica, jejum e oração. Eu quero falar sobre essas quatro coisas nessa manhã. E eu quero frisar a terceira coisa, que é o jejum. A palavra cinza aparece 17 vezes no Antigo Testamento. E a cinza tem dois significados. Depois da manhã, começa a quaresma. E o que dá início a quaresma é a imposição das cinzas. Ao impor as cinzas que são fabricadas com os ramos bentos do domingo de ramos do ano passado. A igreja diz, tu és pó e ao pó voltará. Convertei-vos e crede no Evangelho. A cinza te faz meditar que você não é nada. A cinza faz você inclinar a tua cabeça. A cinza faz você entender que você não pode desafiar Deus. Que você não pode comprar Deus. Que você não pode fazer barganha com Deus. Que Deus é Deus. Você é nada. A cinza te leva a pensar na sua humanidade. A cinza te leva a refletir que você é pó. Que você é pequeno. Que Deus é grande. Você está por baixo. Então você precisa voltar ao Senhor com a crista baixa. Sem sapato alto. Mansinho. E o livro do provérbio diz que Deus tem amor em escutar a oração de um coração contrito. Quando a igreja vai impor as cinzas depois da manhã sobre você. Para a gente viver 40 dias no deserto. Na desolação. O que a igreja espera de nós nessa quaresma? Que você abaixe o seu facho. Que você incline a tua cabeça. Que você reveja a tua vida. E volte ao Senhor com o coração contrito. Fazendo a ele uma oração de pedido de socorro. A segunda dimensão da cinza. É a dimensão da penitência. Chamada pela teologia da igreja de assese. O que é assese? São práticas radicais de penitência. Então os pares do deserto. A maioria deles raspavam o cabelo. Ou então tinha tonsura. Então sempre havia uma carequinha. Quando você pega aquela cinza. Umedece ela. Especificamente no óleo. E você coloca a cinza na cabeça. Quando o sol esquenta. Aquilo começa a pinicar. E a hora que a sua cabeça está coçando. E pinicando. Você lembra o tempo inteiro. Que você precisa morrer para si. Para que Deus apareça. Então você abaixa o seu facho. Você entende quem você é. Você coloca-se lá embaixo. Então quando a palavra diz. Que Daniel voltou ao Senhor. No tempo da desolação. No tempo da penúria. No deserto. Na luta. Na dor. Na dificuldade. Com cinzas. Quer dizer que é preciso voltar ao Senhor. Com o coração arrependido. Contrito. Com a cabeça inclinada. Com humildade. Com simplicidade. E é por isso que a quaresma. Começa com a cinza. É 40 dias. Onde você vai ó. Diga para quem está do seu lado. Você precisa voltar ao Senhor. Com cinzas na cabeça. A segunda coisa. Que o profeta Daniel fez. Ao voltar ao Senhor. Ele trouxe ao Senhor. Oração de suplicar. Oração de suplicar. Não é louvor. Oração de suplicar. Não é adoração. Oração de suplicar. Não é exaltação. Oração de suplicar. A palavra suplicar. Significa botar o rosto no chão. E orar ao Senhor. Entre lágrimas. O salmo. Parece que 73, 74. Diz. Eu orei ao Senhor. Com lágrimas. E com suplicar. A oração de suplicar. A oração de suplicar. Aquela que você empina. A bunda para cima. Coloca a cara no chão. E chora. Dizendo. Eu errei. Eu pequei. Tem piedade de mim. Manda socorro. Olha para mim. Atende a minha oração. Eu estou no deserto. Estou na desolação. Eu não consigo ver saída. Eu não sei o que fazer. Eu só conto com a vossa presença. Me socorre. Eu estou desamparado. Os meus apoios foram embora. A minha família não me entende. Eu não tenho amigos. Ninguém consegue me entender. Eu estou cheio de crise. Socorro. Com a cara no chão. Entre lágrimas. Esse é a oração da súplica. Então Daniel voltou ao Senhor. No tempo da desolação. Com cinza na cabeça. E uma oração de súplica. A terceira e a quarta coisa. Que Daniel fez. Jejum. E penitência. Cinza na cabeça. Oração de súplica no coração. Jejuando. E penitência. Até passar o tempo da penúria. Eu quero ensinar para vocês. Nessa manhã. A fazer jejum. Pode ser? Pode ser? Eu vou explicar todas as formas de jejum. Aquilo que pode. Aquilo que não pode. E depois eu quero falar um pouquinho sobre penitência. Para que a gente entre nessa quaresma. Com cinza. Súplica. Jejum. E penitência. E seja a quaresma mais bem vivida da tua vida. Nesse ano de 2012. Irmão São Tomás de Aquino. Disse que o jejum tem duas finalidades. A primeira finalidade. Repita comigo. Fortalecer o homem interior. Fortalecer o homem interior. E a segunda finalidade. Por intenção de uma causa. Diga comigo. Então. Fortalecer o homem interior. E por intenção de uma causa. Por que fortalecer o homem interior? O cascista da igreja católica diz assim. Jejuar é dominar os nossos extintos. Tirar a liberdade do nosso coração. Vencer a si próprio. Então por exemplo. Eu sou casado. Eu percebo que o meu olho. Está meio. Meio. Avançado. Quando eu vejo mulheres bonitas. Meus olhos brilham. Eu tenho vontade de olhar. Significa que o meu olhar está meio corrompido. Então o que eu quero fazer? Eu vou fazer um jejum. Porque eu quero pedir a Deus. A graça de domar os meus olhos. Eu ando falando demais. Eu brinco muito. As minhas brincadeiras estão gerando problema. Eu ando falando demais. Eu ando reclamando muito. Eu não estou feliz com essa minha lamúria. Então eu quero jejuar. E pedir ao Senhor. No jejum. A graça de domar. A minha língua. Então com o jejum. Você doma a língua. Você doma o olhar. Com o jejum. Você trabalha o caráter. Eu ando meio vaidoso. Eu não estou dando conta de mim. Então eu faço um propósito de jejuar. Porque eu quero pedir a Deus. A graça do desapego. Eu quero ser mais simples. Eu ando muito orgulhoso. Então o jejum. Tem como finalidade. Crescer. Aumentar o homem espiritual. Trabalhar a si próprio. Na verdade o jejum é dizer. Para a sua carne. Opa. Quem manda não é você. Eu tenho domínio sobre você. Eu quero fazer a vontade de Deus. Não aquilo que você quer. Onde é que a sua carne gostaria de estar agora? Na praia. No sítio. Tomando alguma coisa gelada. Comendo uma picanha. Com gordura. A nossa carne. E isso não é culpa nossa. É culpa do pecado original. Quando Adão e Eva pecaram. Entrou na humanidade a concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo natural que nós temos. Porque não presta. O nosso carne só quer o que não é bacana. Quando você jejua. Você diz para ela. Calma aí fia. Você não manda em mim. Eu tenho uma vontade. Que é maior do que a sua. E que é fazer o que Deus quer. Então. Fica quieto. Fica na sua. Você doma. Você adomestica. O seu instinto. Você controla. Você passa a ter domínio sobre a sua vontade. Quando você jejua. Então é a primeira finalidade do jejum. Fortalecer o homem interior. Você passa a ter controle sobre você. Pergunte quem está do seu lado. Você está entendendo? E a segunda dimensão do jejum. É por intenção de uma causa. Então veja bem. Há um tempo atrás. Eu e a minha esposa. Estavam tendo algumas rusgas. Aquelas coisinhas idiotas. De marido e de mulher. E então a gente decidiu. Que toda terça-feira. A gente ia jejuar. Pelo nosso casamento. E quando nós começamos a jejuar. A partir do segundo e do terceiro mês. Aquelas rusgas acabaram. Como é que a gente venceu isso? No jejum. Então você pode jejuar. Pela conversão do seu marido. Você pode jejuar. Pela conversão da sua esposa. Você pode jejuar. Por esse combate. De resgatar um filho. Que está na droga. Você pode jejuar. Porque você vai prestar uma prova. Num concurso. Ou no vestibular. E você quer um sucesso. Nessa prova. Então você entra em jejum. Oferecendo pela prova. Você pode jejuar. Porque você está para fechar um negócio. Numa empresa. Trocar de carro. Comprar um lote. Um sítio. E você está jejuando. Pedindo a Deus. Que se for vontade de Deus. Que aquilo dê certo. Que o inimigo não tenha poder. De entrar na situação. Então jejuar. Na segunda dimensão. É interceder por algo. Compar um combate. Vencer uma situação. Em nome do bem. Então ou você jejua. Para melhorar a sua pessoa. Ou você jejua. Para conquistar uma vitória. Por uma intenção. Por uma intercessão de algo. Essas são as duas dimensões. Do jejum. Pergunte quem está na frente. Atrás. De um lado e do outro. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? A respeito dos horários. Se você acordou. Até as sete horas. Nossa Senhora em Medjugorje. Pede para que você termine o jejum. Às dezesseis horas. Quatro da tarde. Se você começou a jejuar. A partir das sete. Aí você encerra. Às dezoito. Às seis. Acordou cedinho. Acaba às quatro. Acordou um pouco mais tarde. Acaba às dezoito. Ah hoje eu acordei oito e meia. Não dá para jejuar não. Porque olha a hora que eu acordei. Dá sim. Leva o seu jejum. Até na última hora do dia. Que é às dezesseis horas. Porque às partidas de dezesseis. Já é dia seguinte. O primeiro tipo de jejum. É chamado jejum da igreja. Parece ser muito fácil. Muito bobinho. Mas para quem não está acostumado. É difícil. Você toma café normalmente. E você decide substituir. Ou o almoço. Ou a janta. Por um lanche básico. Lanche básico não é três pão com presunto e mussarela não. Ou você toma um suco com um lanchinho. Um pãozinho de queijo. Toma um cafezinho com adoçante. Um copo de leite. E come um pãozinho. Você substitui o almoço. Ou a janta. Por um lanche. Se substituir o almoço. Na janta. Você janta normalmente. E acabou. Se substituir pelo almoço. Pela janta. Você toma café. Almoça. Na janta faz o lanchinho. Além do café. O almoço. Ou a janta. Ou o lanchinho. Nada mais. Além de água. Você na verdade. Só perde. Uma refeição. Por um lanche. Parece ser bobo. Parece. Mas quando você faz o propósito de fazer. A cabeça dói. A fome bate. O inferno fica doido. E você corre o risco de dar uma lambiscada. De dar aquela abertura de porta na geladeira. Diga para quem está do seu lado. Para dar abri a geladeira. Onde o dia do jejum está proibido. Como é que se chama esse primeiro jejum? Repete comigo. Jejum da igreja. É o mais simples. É o mais básico. Por que que esse jejum é chamado jejum da igreja? Existem algumas pessoas por aí. Até padres. Que dizem assim. Eles têm de jejuar é besteira. Jesus mesmo disse na Bíblia. Eu quero a misericórdia. Não o sacrifício. Mas por que que Jesus disse isso na Bíblia? Porque os fariseus jejuavam três vezes por semana. A pão e água. Mas desobedecia a lei de Deus. E pisava no ofo. Pisava na viúva. Machucava todo mundo. Então o Senhor estava dizendo. Não adianta jejuar. E sacrificar a carne. E ter um coração duro. Faz jejum. Mas também seja caridoso. Faça jejum. Mas também saiba silenciar. Faça jejum. Mas também aceita humilhação. Sem brigar com os outros. Porque eu quero muito mais a misericórdia do coração. Do que o sacrifício da carne. Então na verdade a moral do jejum é a seguinte. Deus não quer fazer teste de resistência. O lance não é você arrebentar. Até a cabeça doer. Até a gastrite. Até atrapalhar o intestino. Não é teste de resistência. Você não precisa provar nada para ninguém. A moral do jejum é o propósito na qual você faz. Então se você tem propósito. Você não precisa fazer nada radical não. Não é mirabolante não. É disciplina. Eu tomei essa disciplina. E quero tomar essa atitude. Você faz direitinho. Parece ser bobinho. Mas o seu propósito tem o mesmo valor. Do que quem fica 40 dias sem comer. É a disciplina. É o propósito. A intenção. Primeira forma de jejum. O jejum da igreja. Como é que é o jejum da igreja? Toma café. Substitui o almoço ou a janta por um lanchezinho básico. E até dormir mais nada. O dia inteiro é isso e água. Sem lanchinho. Sem frutinha. Sem vitamina. Sem bala. Sem chiclete. Sem lambiscar. Sem abrir a porta da geladeira. Nada. 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 Cafezinho. Na hora do almoço. Ou lanchinho. Ou almoço. Na hora da janta. Ou lanchinho. Ou a janta. Acabou. Jejum da igreja. Segunda forma de fazer jejum. É chamado jejum pão e água. O jejum pão e água na verdade são dois. Você pode tomar café ao levantar. Um cafezinho básico. Na hora do almoço você come. Um pão seco. Não é com manteiga. Viu? Sem vergonha. Pão seco. E água. E no final do dia você interrompe o jejum às 16h ou às 18h ou com um lanchezinho básico ou com uma jantinha leve e acabou. Você pode tomar café. Na verdade você substitui o almoço por pão e água. E no final do dia acabou. O segundo tipo de jejum pão e água. Você não toma o café. Está vendo? O primeiro é café. Pão e água. Encerrou. O segundo é sem café. Pão e água. Encerrou. A diferença entre o pão e água 1 e o pão de água 2. É que o 1. Você pode forrar o estômago pela manhã com um cafezinho. E fica na pão e água o resto do dia. O segundo é você não forra o estômago. Você já amanhece só na água pura. Pão e água. Encerrou. Pergunte para quem está do seu lado se você está entendendo. Esse jejum é o jejum pão e água. Existem pessoas que fazem uma outra coisa que não é errado. É você tomar água quando tem sede e comer um pedacinho de pão seco quando tiver fome. O ideal é que você se organize. Eu acordei às 7, ao meio-dia eu vou parar em silêncio. Rasga o pãozinho. Põe na boca. Mastiga. Nunca coloque pão e água atrás porque fermenta no estômago da dor de barriga, da cólica. Como o pão seco. E é ruim pra caramba, viu? Dá mais no dia de jejum. Espera uns 10 minutinhos. Toma um copo de água. Sua refeição está pronta. No final do dia, pá. Mas existem aquelas pessoas que assim, a cada uma hora, duas, deu aquela blu blu no estômago. Corro lá, rasga um pedaço do pão, joga na boca. Daí meia hora, toma um copo de água. O estômago blu blu blu. Você vai lá pegar outro pão. Você pode também comer pão seco e tomar água durante todo o dia. Não é errado. Esses jejuns são os jejuns pão e água. Pergunte pra quem tá do seu lado, você entendeu? A terceira forma de jejum é o jejum de líquido. Repita comigo. De líquido? Não vale como líquido. Sopa, vitamina. Porque vitamina enche. Imagina, se eu tomar meio dia um copo duro de vitamina, banana com leite, eu posso jantar só amanhã. Então, o que que conta como líquido? Chá, laranjada, limonada, suco natural de fruta com água, não com leite, bem ralinho. A água, é claro, né? Caldinho de legumes, aquele que você ferventa e aí sobra só aquele sorinho com gostinho da cenoura. Você pode tomar aquilo como se fosse uma sopinha. Pode tomar. Suco de couve, tomate, beterraba, cenoura, com água, ralinho, pode. Água de coco. Você vai passar o dia inteiro, de quando levantar, até o encerramento do jejum, líquido, 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 líquido. Menos vitamina, menos sopa e menos copo de leite. Ajuda eu aí, né? Diga pra quem tá do seu lado, esse é o jejum só de líquido. E existe a quarta forma do jejum, que é o jejum completo. O jejum completo é aquele que você acorda e só vai encerrar o jejum lá no final do dia. O dia inteiro é água, 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 água e nada com água, e água com nada e nada com água, até o encerramento. O que que a igreja pede? Antes de você fazer esse jejum, que é considerado radical, que você tenha feito outros primeiro para o seu organismo acostumar. Porque senão você vai ficar tonto e vai pagar mico em nome de um jejum. E esse não é o propósito. Lembrando que o jejum completo, a sua última refeição foi ontem na janta. Então você jantou ontem, oito e meia da noite, dormiu dez, acordou, água, 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 água. Se você for lanchar ou jantar, uma jantazinha básica, encerrando dezoito horas, já está dando quase vinte e quatro horas que você está só na água. Então, não comece fazendo assim se você não está acostumado. Passa mal mesmo. Mas se você já fez um, já fez outro, e quer fazer o mais radical, porque você anda meio complicado com você mesmo, querendo vencer a sua carne, ou a sua causa é muito grande, você precisa... Então você pode fazer esse que é o mais radical que tem, chamado jejum completo. Pergunte para quem está do seu lado, você entendeu? Então vamos ver aqui quais são os jejum. Essa é a minha cola, depois eu posso vender por cem reais a minha cola, tá? Quem quiser. Jejum da igreja, jejum pão e água, que tem dois tipos de pão e água, jejum só de líquido e jejum completo. Na verdade, são quatro, como o pão e água é dois, existem seis, cinco formas de jejuar. Isso é o que o catecismo e a doutrina católica recomendam. Esse é o jejum. Existem algumas coisas interessantes sobre o jejum que é preciso a gente conversar. Jejuar não é passar fome. Como eu disse, nós não somos super-heróis, não é teste e resistência. Ninguém está querendo mostrar para Deus nem para nós mesmos, que a gente não aguenta ficar três dias só na água. O propósito não é esse, é a intenção da disciplina do jejum. Nada de beliscar. Nenhum dos jejuns é permitido, viu? Se você estiver no carro de alguém e alguém falar, tem duas balas aqui, toma uma, descascou, pôs na boca, cortou o jejum. Ah, mas foi sem querer. Depois você faz outro. Acabou. Então, bala quebra o jejum, chicleta quebra o jejum. Remédio não quebra o jejum. Se você estiver tomando um antibiótico e para tomá-lo tem que tomar com leite, ponha o mínimo de leite possível para engolir o comprimido e forrar o estômago. Você não está quebrando o jejum, tomando remédio, nem tomando o copo de leite com o remédio. Seja maduro, tá? Não seja fanático, não. Maduro nas coisas. Agora, existem umas coisas muito interessantes. Voltando naquela passagem de eu quero muito mais a misericórdia do que o sacrifício. Imagina que eu fiz um propósito de jejuar hoje. Cheguei na casa da minha mãe que há 30 dias eu não vou lá. E aí ela fala assim, nossa Moisés, eu estava aqui pensando em você. Aí eu vejo que minha mãe se emocionou quando eu entrei. E aí ela falou assim, eu fiz uma comidinha, parece que meu coração estava sentindo que você ia chegar. Você vai almoçar comigo? Aí eu falo, eu vou mãe, eu vou almoçar com a senhora. Eu fiz um jejum muito mais valioso do que se eu falar, não, não posso, estou jejuando. Meu filho, mas você custa vir aqui? Não, mãe, não insiste. Não faz papel de capeta para mim não. Aí entra a passagem, eu quero mais a misericórdia do que o sacrifício. Eu tenho certeza que eu vou ficar muito melhor do que se eu falar não à minha mãe. Entende? Sim? 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 Deixa eu ver o que mais que é importante dizer. Muito cuidado na hora de comer ao encerrar o jejum. Imagina que quatro horas da tarde eu vou encerrar o jejum. E aí eu vou encerrar o jejum com feijoada. Diga para quem está do seu lado, você vai morrer. Hoje é sexta-feira, eu vou jejuar o dia inteiro, mas à noite vai ter um churrasquinho lá na casa de eu não sei quem, que é aniversário. Então eu encerro o jejum no churrasco. Você vai morrer. Então cuidado ao encerrar o jejum, porque o seu organismo está sensível. Nós não somos anjos, nós somos gente. Encerre o jejum sempre com algo mais leve. Quer encerrar jantando? Sopinha. Ou comida normal, arroz, feijão, salada. Mas assim, come menos. Come coisa menos pesada. Não vou encerrar jejum com macarrão. Não faço batata, frita. Não faço não. Bife, acebolado. Vamos devagar. Tá bom? Tenha esse discernimento. No dia do jejum não se pode dormir de dia e nem cochilar. Porque o sono sustenta. Quando você come um pedaço de pão e bebe água, imediatamente dá uma lombeira. Verdade ou não é? E aí se você está fazendo a hora de almoço, você vai falar assim, eu vou dar uma encostadinha aqui até eu sair. Você dá uma encostadinha, vai dar aquela lombeirinha, você deu um cochilinho, 10 minutos, 15 minutos. Ah, eu vou encostar aqui um pouco. Quando você dorme, você sustenta. Quando a gente dorme, a gente não tem fome. Se dormiu, cochilou, deitou. Quebrou o jejum. Diga para quem está do seu lado, você não pode dormir não, sem vergonha. Não pode. Se deitar e não dormir, aleluia. Agora no dia do jejum, eu duvido que você não vai dar um cochilinho. A questão é que o sono sustenta, não é o descanso, né? O sono, o sono. Aí você deita e coloca os palitinhos no olho. O jejum não provoca doença e nem emagrece. O jejum é espiritual. Não aproveita que você já está precisando de fazer uma dieta, igual eu, que estou com 127 quilos. Achando que você vai jejuar segunda, quarta e sexta e passar o dia inteiro no pão e água, que você vai aproveitar jejuando e emagrecendo ao mesmo tempo. Diz para quem está do seu lado, jejuar não é emagrece, não. Não é emagrece, não. E nem provoca doença. Isso é coisa de gente sem vergonha. Eu não posso jejuar não, porque eu sinto umas tonteiras. Eu tenho não sei o que para papai, a minha cabeça é fraca. Se eu fizer jejum, aí dá uns apagão. Isso aí é safadeza, hein? Isso aí é tentação para pegar o ser. Não inventa moda, não. Até mesmo por isso, Toda pessoa pode jejuar. Ela pode jejuar com seis anos? Ela pode. Só tem um detalhe. Os nossos pecados são contados diante da igreja a partir da primeira comunhão. Você já viu que até a primeira comunhão a gente nunca confessou. Aí você confessa aqueles pecadinhos mais idiotas. Gritei com minha mãe, bati pó, mandei pai tomar banho, Chorei e falei, eu queria ter outra mãe. Os pecados de primeira comunhão, Eu fico com dó dos padres. É os pecados mais idiotas do mundo. E aí você confessa e você comunga. A partir disso, Quando você está num pecado grave ou mortal, Se não confessar, não pode comungar de novo. Então os pecados após a comunhão, Eles passam a ter um valor de peso. E é por isso que São Paulo diz que aquele que comunga em situação de pecado, Comunga a sua própria condenação. A partir da comunhão, o pecado cria um sentido. Então se você fez primeira comunhão com nove anos, De nove para cima pode jejuar. Pode jejuar abaixo de nove? Pode também. Mas eu quero dizer que a necessidade do jejum, Ela vai de encontro à fase de introdução de fé. Quando você está no caminho da fé, No crescimento da fé, Você está inserido nos sacramentos, Você está dentro da igreja, A necessidade do jejum e da penitência é muito maior, Do que quando você ainda é criança. Então a partir de sete, de oito, de nove, de dez, de onze, Da primeira comunhão, já está na catequese, já está na igreja, Já pode dar um jeito na vida, já pode comungar. E lá em cima na fase adulta, Porque tem gente que é sem vergonha. Ah, eu já estou com setenta anos, eu não preciso jejuar. Já jejuei muito, já sofri muito, já criei meus filhos. Diga para quem está do seu lado, Na fé não existe aposentadoria. Não existe aposentadoria na fé. A doutrina católica diz que a partir dos sessenta e cinco, setenta anos, Você não é mais obrigado a jejuar. Mas se você sabe que você precisa melhorar, Para não ser um véio e uma véia chata, Se você sabe que você tem que conquistar uma causa, Às vezes essa causa é para um filho, é para um neto, É por uma realidade financeira, Você pode jejuar a partir da terceira idade. Maior prova disso, Lucas capítulo 2, A profetisa Ana esperava o menino Jesus entrar no templo, Cujo semeão estava lá dentro. E diz a palavra, Ela estava na porta do templo em jejum e oração. Sabe quantos anos ela tinha? Oitenta e quatro. Então diga para quem está do seu lado, Do pequeno a terceira idade. Todo mundo pode e deve jejuar. Quem está grávida ou quem está amamentando pode jejuar? Pode. Se você for no médico, o médico vai falar que não. É só você escolher um jejum que te beneficia. Você não vai ficar pão e água o dia inteiro dando mamar para o menino. E nem grávida de oito meses a pão e água, Porque senão vai cair o menino. Então escolha um jejum no qual você possa se alimentar melhor. Quem sabe o de líquido, a cada uma hora você toma um suco bacana. Toma um suco de fruta, porque dá sustância. Escolha um jejum um pouco mais compatível à sua realidade. Mas se você sente necessidade de jejuar grávida ou gestante, Ou amamentando lactante, pode jejuar, não é proibido. Última coisa que eu quero dizer. No dia do jejum, você tem que fazer de tudo para que as pessoas não saibam que você está jejuando. Isso está escrito na Bíblia, veja bem lá. Mateus capítulo 7. Não precisa de abrir não, só escuta. Olha lá. Anota, você lê em casa. Quando jejuar, diz, não tomeis um ar triste como os hipócritas que querem mostrar um semblante abatido para mostrar aos homens o seu jejum. O que você tem? Estou jejuando. Ah, é, hoje é sexta-feira. É. Só por Deus, porque hoje eu faria de tudo para almoçar. As pessoas não podem saber do seu jejum. Olha o restante da palavra. Em verdade vos digo, quem demonstrar aos outros o seu jejum, já recebeu a recompensa aqui nessa terra. Porque a pessoa vai dizer, ai que dó. Sério? Coitado. Então você já recebeu o método de jejum. Você já foi bajulado. Perdeu o sentido. Olha o restante da palavra. Quando jejuar, diz, perfuma a tua cabeça. Lava o teu rosto. Eu vou acrescentar. Escova o seu dente, porque fica num bafo desgraçado, boca fedendo. E não aparecerá que jejuas de ontem dos homens. Somente o Pai do céu, que no oculto te vê e te recompensará. E pensará no teu jejum. Então o dia do jejum é dia de passa maquiagem, pinteia o cabelo. Acorda cedo, toma um banho para não ficar com aquela cara de... Acorda cedo, toma um banho. Passa perfume, como diz a palavra. A palavra fala para pôr perfume na cabeça, mas põe no subaco, põe lá embaixo também. Fica perfumado. Escova o dente, pinteia o cabelo. Deu hora do almoço, comeu pão e água. Vai lá, escova o dente depois. Dá uma bochechada com um negócio cheiroso, com sabor de menta. Porque, gente, 11 horas da manhã, no dia de jejum, já é difícil conversar perto com a pessoa. Porque fica com um bafo desgraçado de ruim. Então escova o seu dente, fica bonito, fica bacana. Aí você passou para algum lugar, e aí já comeu. Nossa, estou daquele jeito. Nem falem comida comigo. Aí passou na casa da sogra, e a sogra, acabei de fritar um biscoitinho. Nossa, acabei de almoçar. Nossa Senhora, falando biscoito comigo. E o estômago está lá, blá 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 blá. E você, não, isso é porque eu comi demais. Eu comi demais, o estômago está meio complicado. Demonstre alegria, prazer. Não perca o método do seu jejum. Amém, irmãos? Diga pra quem está do seu lado, você está entendendo? Outro detalhe sobre o jejum. Procure um dia certo para jejuar. A igreja só não permite você jejuar no dia do domingo. Porque domingo é o dia do dominos, ô Senhor. A festa é dia de alegria. É o dia do Senhor, não é dia de jejum. E no sábado, Nossa Senhora, em Fátima, pediu para fazer abstinência e jejum aos sábados. No sábado pode. A sexta é um dia bom. Quando você fala de jejum, você imagina sexta-feira, paixão de Cristo. A quinta também é um dia bom. Dia da instituição da Eucaristia. Segunda, terça e quarta também pode. Mas a quinta e a sexta remete a gente a um fato que nos marca. Então, por exemplo, escolha toda sexta jejuar. Escolha toda quinta. Mas eu quero fazer duas vezes a semana. Não faça quinta e sexta. Dois dias seguidos, não. Então escolha terça e sexta. Segunda e quinta. Mas a quinta e a sexta é um dos dias mais bacanas como meta de jejum. Eu fiz um propósito diante de Deus. Quando eu conheci Jesus Cristo, há quase 16 anos atrás, eu comecei a jejuar toda sexta-feira. E toda sexta-feira, há 15 anos, eu jejuo. Quando há 10 anos atrás nasceu a comunidade, a gente decretou que toda sexta-feira é o jejum onde toda a comunidade faz. Os drogados da fazenda fazem, as crianças fazem, os adolescentes da nossa casa fazem. Na nossa casa não tem comida dia de sexta-feira. Fica todo mundo doido esperando a janta ou o lanche da tarde. Todo mundo jejum a sexta. Mas aí se eu estou com algum problema pessoal, particular, eu escolho a terça ou a quarta para fazer um jejum fora da comunidade para as minhas intenções. Então normalmente eu jejumo duas vezes a semana. Você acostuma. Passa a fazer parte da sua vida. E se você quer, você consegue. O jejum tem a finalidade de melhorar o homem interior e de conquistar uma causa, uma intenção. Pergunte para quem está do seu lado. Você entendeu tudo? Sim? Entendeu tudo? Está explicadinho? Está explicadinho? Daniel achegou diante do Senhor com cinza, súplica, jejum e penitência. Existe uma coisa na penitência que as pessoas confundem. Ah, eu estou fazendo penitência de café. Café não é penitência, não é penitência, é mito. Eu estou fazendo jejum de café. Jejum é um dia só e é com alimentação. Quando você tira café, refrigerante, doce, não é jejum, é penitência. O jejum é um dia só. A penitência tem um prazo. Pode ser sete, pode ser nove. Na quaresma agora, quarenta. Eu vou fazer aniversário, trinta dias antes do meu aniversário, eu quero fazer uma penitência. A penitência é por um tempo maior, estipulado e é sempre alguma coisa que você gosta muito. Você pode fazer penitência de televisão. Durante trinta dias eu não quero assistir televisão. Você pode fazer penitência de novela para os noveleiros. Você pode fazer penitência de doce, de chocolate, de Coca-Cola. Coca-Cola. De Coca-Cola. Você pode fazer penitência de café. Enfim, é alguma coisa que mexe com a sua pessoa. Então o que eu disse que está errado, às vezes até é a pronúncia das pessoas. Você quer comer um bolo comigo? Não, eu estou fazendo jejum de bolo. Não é jejum, é penitência de bolo. Jejum é um dia só e é com alimentação. Então nessa quaresma, eu quero fazer uma convocação a você. Nessa quaresma, nós vamos entrá-la com cinzas. Todo mundo aqui é católico, todo mundo vai à missa quarta-feira, não é isso? Então todo mundo vai receber a cinza. A cinza é para você voltar para casa e começar a meditar na sua vida. Rever a sua vida. Nessa quaresma, nós vamos fazer muita oração de súplica. Tem um crucifixo na sua casa? Arruma um, pequeno, grande, com sangue, sem sangue. Três horas da tarde, está de bobeira? Vai lá, reza o texto da misericórdia. Coloca a cara no chão. Suplica ao Senhor misericórdia. Maridão dormiu? Você não está com sono ainda? Vai para o seu quarto, acende uma vela. Reza o mistério do texto. Reza um texto. Reza um rosário. Medita na paixão de Jesus. Cara no chão. Suplica. Compaixão, socorro, misericórdia. É momento para isso agora na quaresma. Estou convidando também você a terceira coisa. Escolher uma forma e um dia para a gente jejuar nesses 40 dias. Estou lançando aqui hoje uma campanha de uma quaresma santa. Amém? Pergunte para quem está do seu lado. Você acha que dá ou não? Dá ou não? Estou convidando você também para a quarta coisa. Escolher nessa quaresma uma permitência. O que que é... Eu vou tirar. Você vai também? Ai, uma Coca-Cola com limão de gelo agora, hein? Olha, até arrepio, hein? Nós vamos nos pedir hoje e amanhã, né? Tira alguma coisa aqui que mexe com você. Escolha. Cinza, súplica, jejum e penitência. Eu vou dar para você 30 segundinhos. Para você partilhar com quem está aí um pouco do seu lado. Se ela tem vivido as suas quaresmas bem vividas. Se ela tem hábito de fazer jejum ou não. Se ela já está acostumada a fazer penitência ou não. Faz uma partilha. Por crescimento nosso. O que que ela acha? O que que ela achou? Se funciona ou se dá? Se ela tem algum testemunho do jejum na vida dela? Da penitência? Vamos fazer uma partilhazinha? 30 segundos. Para falar com quem está na direita. 30 com quem está na esquerda. Um minutinho para a gente bater um papinho a dois aí. Vamos? Está valendo. Beleza. 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 Amém. 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 Terminaram a pastilha? Se eu for responder dúvidas, eu estou perdido, hein? Partilharam? Sim? Agora, é claro que a quaresma é o momento ideal para isso, mas a quaresma é só 40 dias. Se você entender isso e descobrir que funciona, você tem o ano inteiro para programar. Se você gostou de fazer jejum, escolha lá, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal e faça o ano inteiro. Escolher uma penitência na quaresma foi legal? Depois que passar a quaresma, escolha mais, nove dias, sete, um mês e outro, a cada X tempo, faça um tipo de penitência. O legal da penitência é que tudo pode virar penitência. Por exemplo, você chegou na missa, a missa está lotada, não tem lugar para sentar. Você está morrendo de dor no pé. Não escora nem parede, não, não. Fala, eu vou ficar aqui em pé, a missa inteira, e vou oferecer pela minha conversão. Valeu a penitência das dor nas pernas? Você está ajoelhado na adoração, o joelho está doendo. E você fala, não, eu vou ficar até o final e vou oferecer essa dor no joelho pela minha santidade. Valeu a dor no joelho como penitência? Valeu. Tudo pode virar penitência. Não é? Eu já fui buscar uma pessoa no aeroporto e essa pessoa me encheu tanto o saco, que eu fiquei uma hora e meia dirigindo com essa pessoa, me enchendo o saco, e eu só, amém, aleluia, glória a Deus, eu vou escutar essa pessoa como penitência, para eu aprender a ser mais humilde, e eu entreguei como penitência essa pessoa falando no meu ouvido por uma hora e meia, e eu só, dá vontade de falar, cala! Falei, escutar as pessoas às vezes também é penitência, e por aí afora. Cinza, súplica, jejum e penitência. Queria falar só mais uma coisa para a gente terminar. Existe uma diferença entre feriado e dia santo. 21 de abril é feriado. Vai para o mato, vai para onde você quiser, vai para a praia. Corpus Christi não é feriado, é dia santo, é dia de rezar, é dia de missa, é dia de igreja, é dia de profissão. Existe pessoa católica que na semana santa vai para o hotel, vai para a praia, vai para o mato, parecendo índio e anomame, vai morar no mato, na semana santa. Se você vive cansado, vá descansar no domingo, porque domingo é o dia do Senhor, sem esquecer de fazer a sua páscoa e a missa. Se você está à procura de um feriado para descansar, espere um feriado do calendário nacional e descanse. dia santo não é dia para descanso, é dia para aplicar-se ao momento do dia que é aquela solenidade. Então fique esperto a isso. Ah, vai ter um feriado, porque a televisão fala assim, né? Vai vir a semana santa, feriado prolongado, todo mundo descendo para a praia, as estradas cheias, todo mundo viajando, mas não é feriado prolongado, é dia santo. É dia de você montar barraca na igreja. Sexta-feira da manhã via saca, três horas paixão, à noite procissão do nosso Senhor morto. Sábado, sábado santo, domingo de páscoa, é dia de alegria, de festa, de chocolate, pode ser também, mas é o dia da páscoa, é dia de missa. Às vezes a gente não entende isso. Natal, a missa dia 24 à noite é lotada, a dia 25 ninguém vai. Entende? Tem um padre na minha paróquia que costuma dizer que o povo quer ver Jesus, é morto. Porque na sexta-feira da paixão, entope a igreja e as ruas, a missa tem que ser campal, tem que colocar telão. No sábado de aleluia, quem está ressuscitando, é metade do povo. Quer dizer, nós enterramos ele e não queremos ver ele sair daí. Vem gente da roça, vem gente de tudo quanto é lugar, na sexta-feira da paixão, porque tem aquela devoção de levar o ramo do esquife, do senhor morto para casa. Mas no dia seguinte o senhor vai ressuscitar. A razão da nossa história é que Jesus morreu e ressuscitou. E a gente não vai no dia da ressurreição. A gente vai fazer churrasco. É igual o povo do mundo que decide parar de beber na quaresma. Aí fica 40 dias sem beber. E espera da meia-noite da sexta-feira para poder beber. Mas a quaresma não acabou. Jesus ainda não ressuscitou. E a pessoa joga todo o sentido da semana. Para mim ela perdeu os 40 dias que ela não bebeu. Aliás, se você consegue ficar 40 dias sem beber, por que não para para sempre? Se consegue ficar 40 dias sem fumar, para para sempre, né? Se consegue ficar 40 dias sem fumar, para para sempre. Se consegue ficar 40 dias sem assistir filme pornográfico, sem olhar a revista no salão de beleza lá. Então não olhe nunca mais, né? Que a quaresma seja para nós tempo de santidade, tempo de crescimento. E como diz o profeta Daniel, que a gente possa se achegar ao senhor. Nesse tempo de desolação, de luta, de combate. Com o coração, com cinza, súplica, jejum.